No seu Roblox você vai estar pesquisando pelo jogo Store Path Kids Vamos estar entrando nesse primeiro mapa bem aqui Pessoal, assim que entrar no mapa você vai conferir aqui a parte do GC Vamos primeiramente conferir todos os itens que estão disponíveis A partir daqui todos esses itens estão disponíveis e tá pra vir itens novos Dia 21 vem outro, dia 28 vem outro e dia 5 de julho vem outro Então fiquem preparados para que saia mais itens Mas pessoal, você pode ver que tem vários itens a partir dessa mochila E pra pegar essa mochila a gente precisa estar completando o Tycoon Que é o Tycoon do Morango Pra fazer o Tycoon você vai ter que vir aqui, olha pessoal, nessa partezinha da ilha E você vai ter que escolher o Tycoon do Morango que é o primeiro Você vai clicar nele e ele vai abrir bem aqui na sua frente Esse é o seu Tycoon E aí você vai ter que começar a entrar aqui e vai fazer aqueles Tycoon básicos Então pessoal, tudo que você vai fazer é ficar passando aqui, olha Por esses negocinhos que seriam esses botões que ficam pelo mapa Então você vai ter que fazer o Obby, no caso eu já tô quase terminando O Obby começa ali embaixo e você vai começar a subir Não demora muito não, tá pessoal? E aí você vai começar a fazer toda essa partezinha aqui até finalizar E aqui do lado você consegue conferir quantos por cento falta pra você estar finalizando todo esse Obby, tá bom? E assim que você finalizar você vai estar ganhando o item Pare de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox Eu te apresento a Quotus Store, a melhor loja de Robux barato no Discord Além disso você pode comprar vários itens e Game Pass dos jogos do Roblox Como Blox Fruit, Blade Ball e muitos outros Link na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado E se você quer aprender a conquistar o Robux, entre no link do meu perfil Mas pessoal, pra gente acelerar ainda mais esse processo A gente consegue vir aqui nessa casinha E a gente consegue estar comprando esses bonequinhos aqui Essas gominhas pessoal, elas te dão várias vantagens Se você clicar aqui, olha na gominha Você consegue ver todas elas Por exemplo, tem umas que você consegue pular alto Que dá speed Tem uma aqui que você consegue 3% mais de dinheiro Tem algumas que vão te ajudar bastante Então é muito bom você comprar elas E pra comprar elas você precisa de 250 ali dessa moeda verde Que é essa moeda de baixo Essa daqui é do Taiko, essa daqui é a moedinha verde E pra conseguir a moeda verde é só você vir aqui, olha No lobby inicial, né E aqui vocês vão ver que tem várias melancias Conforme você quebra cada melancia dessa Você vai ganhar ali uma quantidade de moedinhas verdes Que aí você depois pode estar trocando por um desses bonequinhos Então eu vou quebrar mais uma aqui Elas custam 250, então eu já tenho 269 É só clicar aqui pra estar comprando o pacotinho E aí você tem chance de ganhar ali um desses bonequinhos Vamos ver qual que eu ganhei, pessoal Ganhei esse roxinho aqui que eu já tenho, tá? Então pessoal, eu cheguei já aqui no final E esse daqui já é o último botão E pronto, vai aparecer aqui, olha Como a gente já tivesse finalizado aqui o primeiro E agora pra gente pegar o item Eu vou estar voltando lá no início E a gente vai estar vindo, pessoal, no GC E vai aparecer o botão de claim É só você clicar nele bem aqui E esperar alguns segundinhos que ele vai estar carregando E é só clicar no botãozinho pra estar comprando Prontinho, a gente já conseguiu esse item grátis E agora pra gente pegar os próximos A gente precisa completar outros desses taikons Esse daqui é o Water Mellow Esse daqui é Peach Esse daqui a gente tem que completar o quarto taikon Então pra fazer isso, pessoal A gente vai fazer agora o do Water Mellow Que seria ali da melancia Pra isso a gente vai vir aqui E vai fazer esse segundo bem aqui E é o mesmo processo Você vai iniciar bem aqui E vai começar o seu taikon E continuar aqui Igualzinho a gente fez no primeiro, beleza? E olhem só, pessoal Essa mochila Ela é muito legal Porque ela parece feita de bala, galera O jogo se chama Givenchy Beauty House Vamos estar entrando neste mapa Bem aqui, pessoal Pessoal, nesse mapa Se você vir nessa partezinha aqui Você vai conseguir ver todos os itens Que estão grátis no mapa Então, pessoal Tem esse item aqui Que já tá liberado E tem outro item aqui Que também já tá liberado Pra conseguir esses itens Você precisa ter um total de 75 de pontos Os pontos Você precisa estar fazendo alguns desafios Que no caso Eles ficam bem aqui do lado Então, pessoal Pra gente conseguir Estar realizando todos esses desafios A gente vai ter que fazer aqui Primeiramente A parte de coletar Todos esses logos Que estão espalhados O outro, pessoal Vai estar bem aqui, né? O primeiro cêsinho Que tava bem ali no meio O outro vai estar bem aqui Nessa partezinha O próximo tá bem aqui, olha No meio da água Então a gente só precisa entrar aqui Coletamos O próximo, pessoal Ele vai estar bem aqui, olha No centro dessa pichinha de dança Então vamos estar vindo aqui Buscar ele também Pronto Pegamos E o último, pessoal Ele tá bem aqui no cantinho Tá do lado desse make-up Em cima E olhem só, pessoal A gente já conseguiu ali 5 pontos Você consegue ver aqui em cima A quantidade de pontos você tem Agora, pessoal A gente tem que estar dançando Por 2 minutos Ali na pista de dança Então a gente vai estar vindo Nessa parte bem aqui E olhem só, pessoal É só você ficar aqui Colocar nessa opção do dance E aí você vai começar A dançar, tá bom? Prontinho, pessoal Já fiz aqui, olha Os dois minutinhos E a gente tava aqui Dançando essas duas meninas Agora a gente precisa Tá convidando um amigo Pra poder tá entrando É bem tranquilo É só você vir, pessoal Nessa partezinha Ou você pode vir Por essa partezinha aqui, olha E escolher o amigo Que você quer convidar Então, por exemplo Eu vou convidar aqui A minha conta secundária Você coloca em convidar E aí vai mandar o convite Pro seu amigo Aí ele só entra aqui E vai estar realizando Essa tarefinha Tá bom, pessoal? E agora Pra você estar participando Três vezes ali do show Pra isso, pessoal Você tem que esperar Olha, o show ficar bem aqui Então a gente vai estar esperando Começar o próximo show Então, pessoal Vai começar aqui, olha Daqui 10 segundos Você coloca Enjoy the cat wall E assim que iniciar Você pode escolher aqui, olha Uma pose Um estilo de andar E tudo mais E aí vai começar aqui O nosso show Tudo que vai acontecer, pessoal É você ter que desfilar E as pessoas vão dar Uma rotaçãozinha ali Pra você No look que você tá indo E aí depois Você vai estar finalizando Isso aqui E vai ter que fazer Esse processo Mais duas vezes Prontinho Como vocês podem ver Eu já completei Um de três E agora eu vou ficar Enjoy de novo Pra poder fazer Esse processo Mais duas vezes É bem fácil E é importante Que a gente já faça Pessoal Esses outros Que, por exemplo Se a gente fazer Cinco formas diferentes De andar A gente vai conseguir Mais cinco pontos Então, por exemplo Se eu vir na pose E colocar outra pose Já vai estar funcionando E colocar a câmera Em outro estilo também Já vai estar completando Mais duas tarefas diferentes Então, pessoal Depois de você Completar todos esses Você vai estar ganhando Ali uma quantidade De pontos, tá? E aí Se você pegar A quantidade total De pontos por dia Você vai ganhar Um total de 50 Só que aí Você vai fazer o seguinte Você vai esperar O outro dia Pra estar fazendo De novo Os mesmos desafios E aí você vai conseguir A quantidade De dinheirinhos Que você precisar Pra estar comprando Um desses itens E aí você pode escolher Qual desses itens Você quer É só você clicar No ezinho E tá clicando Pra estar pegando ali O item que você quiser Eu vou pegar Esse item bem aqui Mas você escolhe Qual você preferir É só clicar aqui Nesse botãozinho De estar comprando E pronto Você já vai estar Coletando esse seu item O jogo pessoal Se chama De Rolex Do jeitinho Que eu escrevia Vamos entrar Nesse mapa Bem aqui Galera Se a gente clicar Aqui nesse menu A gente consegue Tá vendo Alguns desses itens Tá? Então se você clicar Aqui na opção Do shop Você consegue conferir Os UGCs Que estão grátis Você pode ver Aqui na parte Do auto estoque Quais estão disponíveis E quais não Então por exemplo Eu acho que só Esse aqui agora Está disponível E ele custa Um total de 50 mil Desses chicletinhos Que ficam espalhados Pelo mapa E é bem tranquilo Você só precisa Literalmente ficar Andando pelo mapa Para poder estar Coletando ali Esses chicletinhos E aí aqui Vai começar a somar E além desse daqui Pessoal Você também consegue Estar pegando De outro jeito Se você vir aqui Você consegue Estar conferindo Pessoal A opção do mapa Que é a última opção Aqui E cada um desses mapas Você consegue Estar fazendo alguns Desafios Então por exemplo Nessa partezinha aqui É um dos mapas E você consegue Estar fazendo uma corrida E aí você consegue Bastante bônus Para conseguir Aumentar Essa quantidade De chicletinhos Bem mais rápido Pessoal Então pessoal Esse foi o vídeo Espero muito Vocês tenham gostado Se você chegou Até o final do vídeo Comente a palavra Bicicleta Que eu vou estar dando Um likezinho E todo mundo Que comentar Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau Tchau Tchau